Esse aqui, como eu falei de funil, os formatos do Instagram, eles têm uma adequação maior de acordo com o momento do funil, né? Então, ou seja, o Reels é muito topo de funil, o IGTV, que é um formato mais longo, ele é mais meio de funil. Fundo de funil pode ser em vários, né? Pode ser até um estático no feed, dá pra fazer, que é a chamada pra venda em si, né? A oferta em si. No final de um IGTV, você também faz a chamada, mas eu tô falando assim de forma geral, né? O meio de funil é aquela pessoa que já tá conectada com você, já faz parte da sua comunidade. Então, ela te dá mais tempo da vida dela pra ouvir conteúdos um pouco mais profundos. Vocês que estão aqui na live do Instagram, deve ter pouca gente que me descobriu, tipo, agora, nesse exato momento. Vocês veem porque vocês, de alguma forma, já namoram os conteúdos do meu feed, já conhecem um pouco o meu trabalho, estão querendo ouvir mais sobre o que eu tenho pra falar. Já o Reels, ele tá funcionando mais como topo de funil, porque ele tá conseguindo sair mais da sua base, ter um alcance maior. Não quer dizer que ele não possa ser usado pra um fundo de funil, porque eu posso ter um Reels muito rápido, né? De 15, 30 segundos, só pra falar que as inscrições encerram hoje, ou que hoje é o último dia da promoção. E isso é um fundo de funil, que é totalmente um conteúdo de conversão pura. Então, não é, não é, assim, uma caixinha que a gente coloca tudo. A gente pode usar os vários formatos pra vários momentos do funil, mas existem formatos que tem uma propensão maior pra uma determinada etapa no funil. Então, vamos colocar aqui a nossa, nossa amiga que perguntou sobre, é, estética, tá? Não sei o que que ela faz, ela só falou estética. Vamos supor aqui que é uma micropigmentação de sobrancelha? Não sei o que que ela faz, a estética é super ampla. O cliente que ele tá no topo do seu funil, ou que vai ainda entrar no seu funil, tá fora do seu funil, né? Ele é um cliente inconsciente, inconsciente de tudo, né? De que você existe. Às vezes, ele é inconsciente até de que ele tem um problema, ele não sabe. Aquilo ainda não virou um problema na vida dele, ele não tá incomodado com aquele problema. Ele é inconsciente de que existe uma oportunidade, que ele não tá enxergando. Então, ele pode ser inconsciente de um problema ou de uma oportunidade, tá? A oportunidade é esta que você é o provedor da solução. Ou ele pode até ser um topo de funil, assim, menos, é, o pior de todos, né? Que, é, o pior de todos é o totalmente inconsciente. Mas tem a galera que tá no topo que ela só tá consciente que ela tem um problema. Mas ela ainda não tá querendo resolver. Ela não tá se mexendo, ela tá procrastinando. Ou ela não tá procurando uma solução, tá? Efetivamente. E aí, no caso da micropigmentação de sobrancelha, vamos pegar uma pessoa que tá no topo de funil. Vamos falar dos sentimentos dessa pessoa, de como ela pensa e de como ela sente. Então, vou pegar o meu caso. Eu tenho uma falha aqui e eu coloco um lápis marrom. Eu tenho uma falha. Num dado momento na vida, alguém pegou uma pinça e tirou esse troço. Esse troço não me incomoda. Eu não tô procurando uma micropigmentação de sobrancelha. Então, eu sou uma cliente bem topo de funil pra essa produtora de conteúdo aí da micropigmentação. Então, pra ela me conquistar a minha atenção e o meu interesse, que é exatamente essa fase do topo de funil, ela precisaria fazer um conteúdo do tipo, ah, vamos supor aqui como que eu sinto e penso. Como fazer as pazes com a sua sobrancelha? Exemplo, né? Que isso talvez fale comigo, porque na hora que eu olhar um título desse, eu lembro que eu tenho uma falha de sobrancelha que de vez em quando me incomoda. Mas eu não tô procurando uma solução. Mas eu sei que eu tenho esse problema. Ou ele tá aqui, só que ele não... Simplesmente ele não tá me incomodando. Então, esse é um conteúdo que a gente poderia chamar de captar a atenção da pessoa. Eu poderia clicar nesse conteúdo. Percebe? Então, isso é bem topo de funil. Em compensação, se eu ainda não estou sensibilizada de que eu quero, talvez eu queira resolver esse problema, né? A pessoa não tá tocando no problema pra mim, eu não vou prestar atenção num conteúdo que diz assim, os cinco tipos de micropigmentação, qual delas é pra você, ou cinco cuidados ao escolher a sua micropigmentadora. Certo? Entendeu? Essa pessoa que já tá nessa fase da decisão de compra, que ela quer escolher uma micropigmentadora, que ela já sabe o que ela quer fazer, ela precisa de conteúdos mais educativos, mais focados na solução, conteúdos comparativos também, né? Conteúdos que tirem as objeções dela, que tirem os medos dela, que façam ela ir cada vez mais pra dentro do funil, cada vez mais próxima de uma decisão de compra. Então, se eu sou uma pessoa que já tô acompanhando a micropigmentadora, depois de ter sido afetada pelo faça-se-passo com a sua sobrancelha, ou outra coisa que também poderia ser um topo de funil interessante, é você pegar pelo tempo que a pessoa perde, talvez de manhã, no espelho, arrumando a sobrancelha. Então, a gente tem que testar várias abordagens narrativas de comunicação pra tocar nas diferentes dores e pontos sensíveis da pessoa. Então, se tempo é um ponto sensível pra mim, e é eu, Carol, essa narrativa faria mais sentido pra mim até do que fazer as pazes, porque não é uma coisa que me incomoda muito, mas economizar tempo, nossa senhora, se fala em economizar tempo, é uma narrativa que sempre me pega, me chama a atenção, tá? E aí sim eu começo, clico no perfil dela, começo a consumir outros conteúdos dela, uma live onde ela vai falar hoje de todos os cuidados, né? Um IGTV dela onde ela mostra as diferentes técnicas, faz uma demonstração, fala do... faz antes e depois, né? Coisas desse tipo e etc. Então, são bem educativas. Eu estou na fase de comparar as possíveis soluções, eu estou na fase de comparar os possíveis fornecedores e eu estou descobrindo quem é um bom vendedor daquela solução. O fundo de funil, ele é assim, eu tô aqui no funil dela, né? Tô aqui no meio, e aí aparece uma oferta pra mim dela. Vamos supor que eu more no Rio de Janeiro e que naquela semana é a semana da micropigmentação e ela tá dando 50% de desconto. Então, é uma oferta propriamente dita, é uma chamada, é um depoimento de cliente que tá passando pelo meu feed dizendo que tá maravilhada com o resultado, né? É um testemunho. Então, no fundo de funil, é pouquinho a gente vai do largo pro estreitinho e as pessoas vão caminhando em direção à compra. No fundo de funil é onde você faz uma chamada, tração, e algumas pessoas ali vão converter ou não, tá? E você tem que também quebrar objeções ali, né? Do meio pro fundo você tem que quebrar essas objeções. Entenderam?